Prometeu e não cumpriu, a gente chama o VAR. Por favor, olha só a nossa arte maravilhosa do VAR e Carla, olha só. Usos plenos. Não, deixa eu te contar, porque na minha edição, assim, do BBB, teve uma frase histórica do Manuel. E o meu poder? Que foi justamente, ele também ganhou ali um poder, e aí agora eu quero saber se essa pergunta se repete com você. Roda o VAR. Você vai ganhar algo chamado veto do anjo. Se você não quiser usar no Monstro, você pode também vetar a imunidade. Tá. O novo anjo, Projota! O João sabe. Projota, pra quem vai a bênção do anjo? O parceiro, o Arturito. Eu tenho um poder, só que eu preciso de outras coisas pra saber como usá-lo. Parabéns, Vi! Rodolfo, eu vou dar também pro Arthur. Vitória Tube, pra quem vai a bênção do anjo? Eu vou imunizar a Thaís. Carla, antes do seu voto, só pra lembrá-la que o seu poder expirou hoje. Eu sei, eu não podia fazer isso, nem na semana passada, nem agora. Então, com a minha consciência, é bem tranquila em relação a isso, Thiago. E aí, Carlinha? Primeira coisa, quando eu soube que o João ia receber um monstro, eu falei, amigo, tá de boa pra você? Porque o João sabia, o João e a Camila sabiam. Aí ele, tá de boa! Até porque ia ser, tipo, 24 horas, era aquele monstro rapidinho. Foi sábado pra domingo. Exatamente. Mas você demorou até pra contar, né? Você tinha alguma estratégia, assim? Você tinha medo? Na verdade, eu tinha medo. Tinha receio também da fofocaiada, porque muito disse e me disse naquela casa. Então, eu também queria ter certeza da confiança que eu tinha nas pessoas, né? Agora, olha, por mais que você tenha ido pro quarto secreto com direito a pay-per-view da casa, tem muita coisa que o Brasil tá vendo, mas você não viu. É o nome do próximo quadro. A gente vai mostrar primeiro como a galera reagiu à sua volta do paredão falso, tá? Por favor, mostra tudo. Será que ela voltou líder? Acho que ela voltou imune. Mas tá bom, eu tô cansado. Se vinha com a churrada do baile, grito, mão tudo, pum, chum, fud... Vou, paredão, sai com 100% e acabou. E não para de fazer essas coisas. Podia pescar mais informação lá. Cara, mas a gente fica muito atrás dela, vai aparecer falsidade, porque a gente também falou coisa. Ai, sério. Eu já peguei lá de chatinha. Eu já peguei de várias coisas. Eu falei que ela fazia de sono. Eu vou rir, João. Eu vou rir, João. Eu vou rir. Pode me dar uma multa, que eu quero rir. Ô, Ju, ô, Ju, vem aqui. Não, eu quero rir. Ai, eu amo a Juliette, cara. O Gil disse que ia ter cachorrada. A ViTube falou que tava com medo porque tinha te chamado de chatinha. Teve a Sarah também, que fez arrependida, foi lá com você, pediu desculpa. Mas e aí, você sentiu que naquele momento foi só porque você voltou? Você sentiu verdade em alguém? Eu senti o medo, né, das pessoas quando eu voltei. E eu senti que muitas pessoas repensaram sobre o que fizeram. Então, assim, a minha volta, eu acho que fez as pessoas repensarem sobre o julgamento. E pensarem sobre as atitudes delas e não o como eu iria chegar. Porque só já falava muito, né? Nossa, aí perguntaram se eu era atriz contratada pro programa. Eu vi o Rodolfo. Perguntaram várias coisas. Falaram que eu tinha o poder supremo. A gente nem sabe se existe poder supremo. Mas vamos pra próxima cena, porque tem mais um. O Brasil tá vendo, mas você não viu. Em relação a cá, desde o começo, foi muito assim, a gente. Mas eu fui percebendo várias coisinhas, sabe? Eu tava muito fechamento e eu tava percebendo que ela não tava. Dela eu sempre tive dúvidas até onde faria, entendeu? Ela era uma pessoa que eu ainda não consegui sacar. Pra mim é muito... Uma hora parece que é uma coisa, parece que é outra. Uma coisa incógnita pra mim. E já tive uns momentinhos com ela também, não vou negar. Tipo, uma saia justa ou outra. Uma piadinha que eu não sabia muito bem se era piada. E aí, você esperava que eles fossem falar isso? Ah, esperava até porque eu já tinha visto, né? Eu via, né? Você viu eles falando algumas coisas? Eu via, eu via. Desde o início ele me olhava meio assim, sabe? Bruno, de verdade, quando eu cheguei e eu vi a galera do Camarote, e era uma galera que eu super acompanhava, respeitava. Tipo, pô, o Carol com caprojota, sabe? A Pocah, o Fiuk, que tinha feito novela comigo. Quando eu olhei, todo mundo falou assim, ufa, tô aqui, tô em casa. E aí, eu sentia talvez um desconforto da parte dele. Mas eu acho que era assim, sabe aquele pé atrás que muita gente tem? Talvez por ter vivido alguns traumas na vida. E na toa que eu também falei pra ele, falei, pô, então abre teu olho. E aí, essa frase... Não, o abre teu olho, eu achei que ela ia chegar aqui hoje falando, vive, Bruno. Bruno, abre os meus olhos. Que a pessoa falava assim, ai, eu errei, eu te julguei, eu fiz isso, eu fiz isso. E pô, então abre o seu olho com esse julgamento, porque diz muito mais sobre você que tá julgando do que a mim.